Hoje é a festa da visitação de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai à casa de Sua prima Santa Isabel, depois de que o anjo São Gabriel lhe anuncia que ela seria a Mãe de Deus e também lhe anuncia que Santa Isabel estava esperando uma criança por obra de Deus também. E Nossa Senhora visita Santa Isabel e a presença de Nossa Senhora, a voz de Nossa Senhora junto a Santa Isabel é suficiente para trair sobre mãe e filho, sobre Santa Isabel e São João Batista, que estava sendo gestado, é suficiente a voz, a presença de Nossa Senhora para que seja traído o Espírito Santo. Santa Isabel vai dizer, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E o próprio evangelista São Lucas coloca aqui, de que quando Nossa Senhora chegou e cumprimentou Santa Isabel, Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque Nossa Senhora havia se aproximado dela, porque Nossa Senhora havia dirigido a ela uma palavra, uma saudação. Nós estamos, hoje é o último dia do mês de maio e nós sabemos que o mês de maio é o mês de Nossa Senhora e nós consideramos ao longo de todo esse mês as palavras de Nossa Senhora, a vinda, a proximidade de Nossa Senhora em Fátima. Há cem anos atrás, Nossa Senhora se aproximou dessa nossa humanidade, Ele dirigiu palavras, Ele dirigiu uma saudação, Ele fez um convite de conversão. Hoje, novamente, nessa liturgia do dia 31 de maio, nessa festa da visitação, Nossa Senhora se aproxima de nós. Nossa Senhora deseja estar junto de cada um de nós e deseja que Sua voz ecoe nos nossos corações, que Sua voz, que Suas palavras penetrem nas nossas almas, no nosso interior, para que também em nós venha o Espírito Santo. Nós fiquemos cheios do Espírito Santo, mas é necessário abrir as portas da nossa casa, do nosso interior, do nosso coração, para que Nossa Senhora entre. É necessário receber essa saudação, receber essas palavras e colocá-las em prática. Vamos pedir, nessa liturgia de hoje, que Nossa Senhora nos conceda essa graça de termos docilidade às Suas palavras, que nós nunca deixemos a palavra de Nossa Senhora, os pedidos dela, o convite que ela nos fez, que ela nos faz diariamente. Nunca deixemos que isso caia pelo chão, mas que Ele encontre sempre em nós morada, que Ele encontre sempre em nós receptividade, que Ele penetre no nosso interior, esse apelo de Nossa Senhora em Fátima, e que nós produzamos frutos. Que o Espírito Santo nos inunde a todos nós, e que Nossa Senhora reine em nossos corações. Vamos colocar essa intenção nas missas do dia de hoje, nas nossas orações, pedindo que Nossa Senhora seja o quanto antes a Rainha do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho